Eu nasci nos Açores Na fonte do mato nasci, em cor da minha mocidade Foi cá que eu vivi, até aos onze de idade Foi cá que eu vivi, até aos onze de idade Igreja e tempo sagrado, senhora de livramento Onde fui batizado, o primeiro sacramento Onde fui batizado, o primeiro sacramento Mais tarde eu cá rezei, com os meus pais em devoção Foi cá que eu tomei, a primeira colminhão Foi cá que eu tomei, a primeira colminhão Cinquenta anos aqui estou, em cor da luz da candeia Gosto de ouvir quando cá estou, os sinhos da minha aldeia Gosto de ouvir quando cá estou, os sinhos da minha aldeia Pusei a minha mocidade, e mais tarde namorei Viva a felicidade, da mulher que eu encontrei Viva a felicidade, da mulher que eu encontrei Felizmente vamos vivendo, e gosto de estar aqui Mas nunca esquecendo, a terra onde eu nasci Mas nunca esquecendo, a terra onde eu nasci Ao terminar quer dizer, a quem me quer bem E também agradecer, o meu pai e a minha mãe E também agradecer, o meu pai e a minha mãe E também agradecer, o meu pai e a minha mãe